A gente continua falando de mulheres, da necessidade de mais políticas públicas para nós. Com esse objetivo, o Ministério do Planejamento e Orçamento lançou hoje o relatório Agenda Transversal de Mulheres. Elaborado com o apoio da ONU Mulheres e do Ministério das Mulheres, o documento reúne os programas, entregas e metas do governo federal para o avanço dessas políticas públicas no plano plurianual de 2024-2027. Veja agora o que ministras do governo e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, falaram durante o lançamento. Desde quando o presidente Luiz Inácio Lula me convidou para ser ministra, uma das falas dele é a questão de uma agenda transversal dentro do governo. Isso tem sido uma consequente prioridade para todas as questões e todas as políticas do governo. Mas a questão de gênero, a questão das mulheres, da igualdade racial e dos povos indígenas, para ele é uma obsessão. Muito mais do que é simplesmente louros, nós temos desafio, nós temos uma cultura machista, nós temos um país misógino, uma estrutura de Estado que foi feita para que as mulheres não estejam lá dentro, não sejam ministras de Estado. Essa é a grande verdade. Nós temos uma estrutura estatal que não foi feita para que nós possamos estar nesse lugar. Portanto, todos os dias é um desafio. A mulher, quando pensa o país, ela não pensa em si. Ela pensa primeiro nos filhos, se ela tem filhos, ou nos irmãos, se ela tem irmãos, nos pais, se ela tem os pais, e depois ela pensa nela. É por isso que dá cinco prioridades maiores. Esse orçamento tem o dedo de cada mulher. Identificar onde as políticas públicas fazem diferença na vida das mulheres é fundamental. Porque muitas vezes as políticas chegam lá e a gente não consegue comunicar às mulheres que recebem essas políticas públicas. O quanto que essas políticas fazem diferença. A gente sinalizar, colocar aqui no orçamento. E quando a gente sinaliza, a gente sabe que a gente está precisando, talvez, colocar mais. E talvez a gente identifique política pública que a gente nem pensava. Meu Deus, por que escolhe em tempo integral, como é um projeto que o presidente Lula tem falado bastante. Por que ela faz diferença na vida das mulheres? Por que aquilo é importante na vida das mulheres? Então, essa sinalização, essa agenda transversal das mulheres é muito, muito importante. Essa agendinha aqui, eu vou colocar lá na mesa de cabeceira do meu marido. Está vendo aqui, marido? Está? Está?